Oiê gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra quem mora nos Estados Unidos e quer ganhar coisa de graça. Quem não gosta de ganhar coisa de graça, né? Hum, o pessoal que me tem no Facebook, no Instagram ou no Twitter deve estar achando que eu tô doida, porque de uns dias pra cá eu tô postando umas fotos de uns produtos com um monte de hashtag doida. Mas não, gente, não tô doida e também não é vírus, tá? Sou eu mesma que tô postando. Em algumas fotos até aparece eu, né? Mas vocês vão entender já já por que eu tô postando essas coisas. Há uns tempos atrás me deu a louca e eu comecei a pesquisar sobre como ganhar amostras grátis. Pesquisei em um monte de site e eu achei vários sites que prometem coisa de graça, mas um deles funcionou e foi muito rápido. Então eu vim aqui pra falar pra vocês. Esse site chama Influenster e você entra, cadastra, põe seus dados e aí você vai ter algumas perguntinhas que você vai responder lá. Sobre você, tipo, você gosta de usar maquiagem? Que tipo de maquiagem você usa? Você usa base, batom, sombra, rímel, blá blá blá, vamos supor, sobre maquiagem. Que tipo de sabonete você usa? Que tipo de creme você usa? Se você tem cachorro, que tipo de ração que o seu cachorro come? Ou se você toma café, se você toma chocolate quente? Um monte de perguntas. Por quê? Porque as coisas que eles mandam não é só focada em uma, vamos supor, em cosméticos ou tal. É tudo, é tudo misturado. Comida, cosmético, coisa pra cachorro, coisa pra casa, coisa de limpeza. Então é tudo misturado. Então você respondendo essas perguntas, eles vão ter uma base do seu perfil e vão ver se você vai se encaixar em uma das campanhas. E o que são essas campanhas? Você entra, você tem que concluir algumas coisas que estão escritas lá. Por exemplo, faça review de algum produto, ou faça uma pergunta sobre um produto, ou responda uma pergunta sobre algum produto. Aí vamos supor, você fez tudo que tá falando lá, aí eles vão desbloquear essa campanha pra você. Daí você tem que esperar até você ver se você foi qualificada ou não. Isso vai depender, eu acho, do seu perfil. Não tenho certeza, mas é quase certeza que é isso mesmo. E aí eles vão te mandar uma mensagem. Você foi escolhida pra participar da campanha Vox Box. Aí no meu caso eu recebi a Twinkle Vox Box. Que era pra chegar, acho que antes do Natal, mas demora um pouco, né? Como eu fui viajar, eu fui só receber mesmo. Só ver a caixa. Depois do Ano Novo. Aí eles te mandam a caixinha. Assim. Oh! Caiu as coisas aqui de dentro. Influenster. E aí, vou mostrar os produtinhos que vieram. Twinkle Vox Box. É do nome da campanha. Vem desde comida até coisa de cosméticos. Então, pra mim veio essa amostrinha de chocolate quente. Que você põe na maquininha. Veio esse daqui. Dois biscoitinhos. Veio três. Não, veio quatro. Mentira. Veio quatro biscoitinhos. Óreos aqui. Fininhos. É claro que eu já comi. Isso daqui foi engraçado. Veio papel manteiga pra assar biscoito. Sabe aqueles papéis que você coloca na assadeira e assa biscoitinho e não gruda. Papel manteiga você ainda nem abriu. Então, veio um cupom pra eu comprar uma manteiga lá no mercado de graça. Comprar de graça. E veio a receita pra eu fazer com essa manteiga. Super legal. Receita de cookie. Cookie. Agora vem a parte que eu gosto. Que são os cosméticos. Veio esse creme aqui. Não é nem um creme. É uma loção que é pra devolver a umidade natural da pele. Ele não tem cheiro, não tem nada. Mas é bom agora pro inverno. Esse inverno doido. Que a gente fica com a pele toda ressecada. Veio miniatura de sabonete líquido. Aqui. Veio também a versão para viagem desse shampoo a seco. E veio um rímel. Esse rímel é maravilhoso. Estou usando ele agora. Não sei se dá pra ver. Mas enfim. O rímel e o creme. E esse negócio aqui são na versão original. Do tamanho original. Só as outras coisas que vem em miniatura. Assim, só a amostrinha e tal. Mas esses daqui foram tamanho original. Então é muito bom. E aí a gente pensa. Por que o povo manda coisa de graça assim, né? Mas é pra gente fazer propaganda nas nossas redes sociais. A propaganda até de cada marca não é obrigatória. Mas no final da campanha a gente recebe uma pesquisa que é obrigatória a gente responder. Se a gente não responder, a gente é desclassificada de todas as outras caixas que a gente poderia ganhar. Então a gente não ganha mais caixa nenhuma. Então a pesquisa no final é obrigatória a responder. Eu ainda não sei o que é porque eu ainda não recebi. Porque a gente tem um tempinho pra concluir tudo. Pra usar as coisas. E no final do mês que eu vou receber essa pesquisa. E aí eu vou ver o que é direito. Mas enquanto você tá testando as coisas. Cada marca também faz as suas pequenas campanhas, digamos assim. E as tarefas que você tem que fazer são postar no Instagram, postar no Twitter, postar no Facebook com as tais hashtags. Então a gente faz propaganda pra eles. E a gente desbloqueando essas campanhas de cada marca, a gente pode ganhar mais coisas de cada marca. Eu fiz desse daqui que era postar no Facebook. Segui eles no Facebook, segui eles no Twitter, escrevi a review dele no site do Walmart. Então aí eu fiz tudo isso. E se eu estiver entre as outras pessoas que vão ganhar coisa dessa marca, eu vou ganhar mais um monte de creminho desse daqui. E outras coisas também. Fiz o do chocolate quente também. Que se eu não me engano também era seguir eles e tal. Me inscrever no negócio de receber e-mail deles, de propagandas e tal. E aí se eu ganhar, eu ganho boneca, camiseta e mais um monte de chocolate quente. Então é assim, cada marca faz mais tarefas. E se você concluí-las, desbloquear todas as campanhas, você pode ganhar mais coisas de cada marca. Então é super legal, gente. Eu vou ver se eu vou ganhar mais coisa. Ou se vai ser só uma pra nunca mais. Mas eu acho que sempre dá pra ganhar. Eu já vi bastante gente que ganhou. Então depende de quanto você é ativo no site. Quanto mais você fazer reviews, quanto mais você postar no Facebook ou no Twitter. De acordo com o que eles falam lá pra você postar. Mais chances de você ganhar mais coisas. Então depende de você também, eu acho. Não adianta você só fazer, cadastrar e deixar lá o site mofando. Que daí você não vai ganhar nada, né? Porque o que eles querem é uma pessoa que fique sempre lá na ativa. Tanto nas redes sociais quanto no site deles. Pra você fazer a propaganda. Eu me cadastrei em vários sites. Mas o único que funcionou até agora foi esse. E tem também um da L'Oreal. Que eles mandam os produtos que eles estão desenvolvendo. Então, tanto é que na hora que você vai lá cadastrar. Eles falam que pode ser que o produto não esteja muito bom ainda. Porque ele está em fase de testes e tal. Mas você cadastra lá. E de vez em quando eles mandam umas pesquisas. Se você responder e você se encaixar nos padrões que eles querem. Aí você pode receber pra você testar. E também no final você tem que responder a pesquisa lá pra eles. Eu entrei ontem no site pra ver se tinha alguma seleção. Aí tinha lá um negócio pra responder. Eu respondia e falaram que eu não estava qualificada para este teste. Então, vou esperar. Então é isso. Se vocês quiserem ganhar coisas grátis. Entrem no Influencer e respondam as perguntinhas. Que talvez você pode ser selecionada pra ganhar uma caixa. Mas infelizmente só funciona pra quem mora nos Estados Unidos. Tem um outro site que eu vi que entrega no Brasil. Mas eu também me cadastrei lá. Respondi um monte de coisa e não ganhei nada. Nem um e-mailzinho. Então, eu não sei se funciona. Tchau! Até a próxima!